Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre antecedentes da classificação bibliográfica. Sabemos que existe uma necessidade histórica de organização, de arranjo do conhecimento registrado, nas mais diversas estruturas e suportes de informação. Quando a gente fala de organização, sabe-se também da necessidade de organizar, de arranjar, de dividir por assunto esse conjunto de documentos com os quais a gente lida. E uma das bases para que isso aconteça é o processo de classificação bibliográfica. Porém, antes de falar de classificação bibliográfica, é interessante que a gente percorra o caminho histórico, todos esses antecedentes que embasaram o que a gente constituiu em termos aplicados na biblioteconomia para ordenar, para dividir e hierarquizar os diversos acervos existentes. Quando se fala em classificação bibliográfica, aliás, necessariamente a gente acaba fazendo uma relação com as ditas classificações filosóficas. Por quê? Porque antes que a biblioteconomia tivesse essa condição de ter esquemas estruturados para o arranjo dos acervos, ela partiu aí de uma influência muito forte de esquemas, de especificações que foram feitas pelos primeiros filósofos e pensadores, na tentativa de representar o conhecimento como estava colocado à época. Então já havia, obviamente, uma conjuntura de bibliotecas ali na antiguidade e tudo mais, mas a gente ainda não tinha uma base fundamental para ordenar esses diversos acervos. A gente consegue caminhar em biblioteconomia para a classificação dita bibliográfica na medida em que esses esquemas e essas divisões das áreas do conhecimento vão se estabelecendo. E necessariamente, inclusive, essas bases ditas filosóficas ou mesmo de classificação das ciências é que vão permitir que a gente consiga, posteriormente, caminhar para os sistemas e esquemas de classificação bibliográfica. Então, na realidade, quando a gente observa essa trajetória histórica, a gente percebe uma vinculação muito forte entre classificação dita filosófico das ciências e classificação bibliográfica. Para além disso, é importante que a gente entenda também que foi um decurso em que as coisas foram viabilizadas, inclusive em nível mais prático, digamos assim, porque não era só necessidade de classificação em bibliotecas, divisão, organização dos acervos que estava colocada. A gente também teve muitas iniciativas, digamos assim, mais comerciais, com um caráter um pouco mais aplicado em termos até de difusão do saber colocado naquele momento. Então, as primeiras enciclopédias, questões também relacionadas a currículos das primeiras universidades, havia uma série de situações ali colocadas que necessariamente perpassavam por essa dinâmica de divisão, de hierarquização e de separação. Então, a classificação foi tendo realmente, num conjunto mais específico, uma série de estabelecimentos, digamos assim.